E olha, três homens foram presos com 830 quilos de maconha neste domingo na rodovia Mário Roberto Perosa, em Urupês, região de Rio Preto. Segundo informações da Polícia Militar, os veículos estavam em alta velocidade. Policiais da Força Tática apoiaram a ação. Olha só a grande quantidade de tijolos que foi encontrada, viu? Eles estavam escondidos em duas caminhonetes de luxo. Uma delas foi roubada no estado do Paraná, inclusive. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Catanduva. Passaram por audiência de custódia e foram encaminhados para a cadeia de Issem.